Só um momentinho, deixa eu terminar aqui de ajeitar aqui a live. Bom, fora jogo, Five Points, Torres, Empty, Renones, DGO, Falec, pela Five Points aqui na Liga Amadora da Games Academy vs Big Deal Game, que vem com Panda 1, Kyo, CJP, Titanius e o Gohan. Isso aí, legal. Vamos ver aqui que o Big Deal consegue trazer pra gente no pistol aqui, já faz o avanço rápido aqui pelo corredor. O Banana, como vocês quiserem, ele vem entrando, já consegue cegar bastante, mas não consegue conectar o tiro enquanto o Empty pega dois, três, agora levou três, levou todo mundo, o Empty sobrando apenas o Kyo e o CJP, e o Kyo agora consegue derrubar o Empty que estava ali pela base, e o Kyo sobrando ali ainda na piscina, ainda vivo o Kyo tentando alguma coisa. E o DGO agora acabou derrubando o CJP, e ele está totalmente cercado, parece que vai colar aquele rush em cima dele, e o Renones faz o nome dele. 1x0, 5 Points, foi totalmente frustrado aí pela ótima atuação ali do Empty, que segurou todo mundo com sua USP, e vai garantindo aqui a vantagem pro 5 Points, 1x0, nessa Inferno aqui, mapa Inferno, né? Bem legal. Eu gosto de Inferno, vocês gostam? Tem gente aí que só joga Dust 2, hein, cara? Pro de Dust 2 é o que mais tem aqui nesse Counter Strike. Então, fica a dica aí, ó, todo mundo aí, ó, tem que começar a jogar os outros mapas também. Você vê aqui o Panda 1, marcando aqui pelo meio falso, ele vai tentando escalar aqui a carroça em direção à janela, e erro aí na frente, o CJP me ensina aí a fazer isso aí, hein, velho? Foi o Titânio, desculpa. Ele vem se posicionando, a bomba acabou ficando na base, enquanto o Panda já posicionado, a gente vem vindo aqui, o Titânio ainda tentando trepar aqui na carroça. Ele desiste realmente, eu não sei se ele desistiu ou ele não conseguiu, mas parece que a execução aqui vai ser pro lado da A. Vamos ver quem que consegue aqui abrir primeiro. Lembrando que ele está aqui num eco total. Não, não temos coletes por parte aqui da Big Deal Game. E agora, já troca o primeiro kill aqui, o CJP vem entrando, mas acaba dando um TK, tomando um TK do Panda, mas agora cai em seguida, sobrando apenas o Gohan, que é eliminado também, não consegui capturar muito aqui. Mas aí, vocês já viram que o Five Points consegue conquistar o segundo ponto. 2x0 pra ele. Muito bem ali, pegou todo mundo ali na parte do Xuxa. Não deu chance pro Big Deal Game. E agora o Big Deal Game mais um eco. Eu não sei se seria melhor ter forçado no segundo aqui, pra ver se essa compra aqui foi meio esquisita, que eles podiam ter tentado forçar um pouquinho. Já acerta um HS no Torres, o Torres fica com 24 de HP, mas enquanto isso o Panda 1 também levou um pouco de dano. E ele fica guardando aqui meio falso, enquanto o Titânio mais à frente, pela banana, ele vai tentando caçar algum CT, o Panda 1 mais pela frente. Ele também tá bastante lesionado. Temos dois aqui. O DGL deu uma avançadinha. Já vem dominando aqui o meu falso. Já passou a caua aqui, que talvez aqui a parte do tapete ainda esteja limpa. E agora ele encontra o Q de lado. Ah, faz eliminação. E já deixa o time da Five Points em vantagem. É isso aí, cara. O Big Deal também não tá apostando no rush. Eles estão tentando ir caçar alguém. Mas parece que tá difícil aqui de encontrar. Agora o Panda 1 vai dar de cara mais uma vez com o DGL, que só dá um clique e elimina. Já acerta mais um 3K pro DGL e ele vai tentando agora acertar de USP, mas é derrubado pelo CJP que faz o avanço. Não, ele não avançou. Quem avançou foi o outro, desculpa. Ó, é isso aí. Agora o CJP vem aqui abrindo pelo campanário. Enquanto o Gohan vem tentando fazer a entrada pelo tapete dentro. A gente tem aqui o Falec que tava bem lesionado aqui, mas ele consegue a finalização dos dois. Round 5 points 3x0 garantindo aqui. Dois anti-echos aqui, realmente. Agora a Big Deal Game vai conseguir com tudo, com um monte de bomba. Apenas aqui o Titanius comprou sua WP e acabou ficando sem bomba. Mas o resto aqui garantiu todo o equipamento possível aí. Bom, é isso aí, galera. Que claro é que estiver assistindo aí, velho. Pode mandar mensagem no chat e tal. Eu tô aqui com o meu celularzinho aqui, dando aquela olhada. Bom, eles vão dominando meio falso também aqui pela banana. Não faz aquele avanço tão agressivo aqui o 5 points. E nem o Big Deal Game também não avança com tanto ímpeto assim, deixando o jogo um pouco mais parado em 1 minuto e 25 pra acabar. Realmente aqui, nenhum dos dois times arriscando muito aquela pescada inicial no primeiro armado da partida. Agora a gente vê aqui o Panda 1 mais pelo meio. Junto com o CJP, parece que eles vão recuando. E a execução parece que vai ser um bomb site da B. Agora, o Titanius tentou pegar alguém que tava ali pela base. Que era exatamente... Eu tô quase lendo Ramones, mas é Renones, tá? Isso aí. Ele tentou. O Impity já tenta um varadinho na carroça ali. Mas não consegue tirar muito HP. Tirando só um pouquinho aqui. De vida do Titanius que tá mais à frente. Agora eles vão fazendo a execução. Já cai a smoke pelo lado. O Renones vai ter muito trabalho. Eles estão... Já se alinhando com uma Molotov no pé. E o Impity pega 3 ali na entrada. Sobrando agora apenas o Kill que é... Que faz eliminação do Renones. Mas em seguida o Impity já assegura mais esse round. 4K pro Impity. Tá muito bem na partida aqui. 7 kills. E uma morte apenas. 4 a 0. 5 points. Bom. A análise desse round assim foi o seguinte. Que a Big Deal Game acabou que... Deixou o tempo passar. Tentou estourar. Já pelo... Já acabando o tempo ali pela banana. Não... Não conseguiu fazer aquele Enter. Acabou caindo uma Molotov no pé. Que isso... Sacrificou bastante gente. E agora eu falei que consegui a pescada no Pandão. Que deu a cara no meio. E segue em vantagem o 5 points. O atraseiro até agora. Parece aqui que a 5 points está encaixada mais no CT. Do que a Big Deal está mais encaixada de terra. E a bomba acaba ficando na base ainda. Isso aí não é recomendável galera. Não façam isso. É isso aí. Um abraço aí a todos aqui que estão acompanhando a live. Eu sei que a live do Bida está rolando lá no Games Academy 1. Então eu sei que aqui vai ter menos spec. Mas a gente traz isso aqui para não deixar ninguém sem cobertura televisiva aqui. A gente vai tentando aqui. E agora o Falec pescou o kill que deu a cara pelo campanário. Ficando. Agora o DGL que vai dar de cara com o Gohan. Ele não consegue controlar o recuo de sua arma. Agora o Falec tem que se virar aqui com o Gohan pelo tapete. 4x3 começando aqui. Tem um pouco de eliminação. Agora o Titânios vem avançando. Se ele der a cara aqui para o lado do Xuxa. Ele vai tomar do Falec. Mas parece que o pessoal deu uma enroscada ali. Tentando procurar alguém que estivesse... Que estivesse... Aberto aqui. Enquanto o Falec pescou. Como eu disse. O player que deu a cara no Xuxa. Sobrando agora apenas o Titânios. E vai tentar fazer mágica. E ele consegue levar o Torres. Mas muito marcado. A C4 dropada. 15 segundos para terminar o round. E agora ele vem pulando de qualquer jeito. Consegue a eliminação no ente. O Hanones ainda continua por ali. Mas parece que esse round aqui já não dá mais. Round Hanones. Hanones não. Round 5 points. E o Hanones fez a última eliminação. Cobertura televisiva, Galvão. Isso aqui é uma televisão, velho. Eu acho que isso. Isso aqui é uma televisão. Você está assistindo alguma coisa. Então é televisiva sim. Vamos ver aqui o que o Falec vai conseguir fazer. Ele vai tentar dar aquela pescada no meio. Agora totalmente de eco. Já vem tentando quebrar aqui. Para o lado da banana. Já faz aquela flecha. Ficou. Uma HE pelo caminho. E ele meia no CJP. O Panda 1 está travado aqui. O Titanius vai tentando abrir também. O pessoal do CT também não avanço. Está jogando bem em safe. 5x0. Agora o Big Jill vai ter que dar aquela... Aquela... Quebrada nesse bomb site. Enquanto parece que o backup ainda não veio. Agora sim que o Torres vem se deslocando. Mas o Titanius acaba caindo. E agora sobrando apenas o Panda 1 que ficou um pouquinho para trás. Ele está de cara agora com o Empty. Leva ele 6x0 até agora. Sem chance nenhuma para o Big Jill. 5 points muito certinho de CT. Está indo bem. 6x0. E o que eu estou lembrando só a todos que eu costumo. Pelo menos aqui na domingueira que eu fiz a minha estreia. Eu fiz com o Archer. E o Archer infelizmente hoje não pôde comparecer. Eu e o Biddy acertamos aqui de fazer a live scene de última hora. Então eu estou fazendo aqui sozinho. Mas é mais para realmente trazer esse jogo aqui que o pessoal estava pedindo. Então. 1 minuto e 40. Armada da Big Jill. Mas. O CJP acertando aqui. O seu alinhamento na bandeirinha. Vai fazer aquela montagem lá dentro. No quartinho. Para atirar para a entrada do tapete. O Gohan. O Gohan já espera a saída de um CT que esteja ali. Mas se ele estivesse já estaria morto. Enquanto. O Five Points joga bem safe. Mas muito safe mesmo. Na posição padrão né. O C4 está mais. Do lado da A pelo tapete aqui. Com o nosso amigo CJP. Que vem marcando a saída do campanário. Enquanto aqui. Tem uma movimentação do Kill Kill. Não consegue. A pescada. Do CT na. Do CT. Enquanto agora. O Titânio vai tentando abrir. Você vê que eles arriscam muito pouco. Chega em cima da roda. Faz aquela entrada meio estabanada. Eu acho que está faltando isso aí. Coordenar um pouco. E tentar uma estourada em algum lugar. 5x5 ainda. 40 segundos agora de round. Está tranquilo. Está favorável. Aqui diz a vida do Gordo. Isso aí. Está tranquilo. Está razoável esse jogo. Porque até agora aqui. A Big Deal não apareceu para jogar ainda. E ele leva dos DGO que estavam pela areia. Isso aí. E agora parece que o primeiro da cara foi o Gohan. Ele caiu. Agora que o pessoal parece que acordou para o round. Começa a se movimentar. O DGO leva mais um. E agora o DGO na posição mais tranquila que tem ali da areia. Ele vai finalizando. Todo mundo já pega mais um. Sobrando apenas agora o Titânio. Que vai ficar difícil para ele. Ele dá a cara. Não conecta o tiro no Falec. E o verdadeiro Falec. 7x0. Quase padrão Alemanha aqui. Bom, isso aí. 37 pessoas assistindo aqui. Eu sou o Cap. Sou novo aqui na GA. Estreiei domingo. E já estou aqui trabalhando. Um salve a todos aí que estão assistindo a gente. Realmente aí o pessoal aí me acolheu muito bem. E eu gostei muito do feedback aqui. Enquanto o Gohan foi pego pelo Renones no meio. O pessoal não aprendeu ainda, né? Bora fazer um avanço mais rápido o Titânio. Mais pela frente. Já tentou uma investida mais rápida. Enquanto o CJP... Tentando avistar alguém no carro. Então avista o Falec. Mas não consegue conectar o Spray inteiro. Deixando ele com 50 de HP. Agora... O Titânio já é levado pelo Ant. Enquanto... O Torres derruba o Kill. Sobrando no apelo do CJP. Que agora também é derrubado. E agora o Panda 1 ficou dificílimo para ele. O Torres de Pistolinha finaliza ele. 8x0. Acho que é hora de um pause aí, hein, galera. Não sei se o pessoal está me ouvindo aí, mas... É... Isso aí. Um abraço a todos aí. O Falec é só falar que é o Falec é o Fallen, velho. Isso aí. É o Falec. Ele joga DWP. O cara é perigoso mesmo, né? Ó. Talvez o pessoal parte da cara no meio falso ali. Agora o Reynonis faz um avanço aqui pelo meio falso. Ele vai... Estourou. Não consegue conectar o tiro. Mas foi bom investir ali no... Um team play de Bang. Enquanto o Torres finaliza o Titânio que veio ruxando por ali. Na entrada do meio. Parece que bateu o desespero aqui para o Big Deal dele. Então eles estão correndo demais no mapa agora. Mas sem eficácia ali. Sem trabalhar flashbang, smoke, etc. Eu acho que tem que dar uma melhorada nesse ponto aí, né? Agora o Gohan só marcando aqui. Pelo meio falso. Parece que o rush inicial foi acalmado com aquela kill. E o kill. Eu falei kill e agora eu kill. Ele dá... Ele fez aqui. Ó. A Bang. Para o Falec avançar e foi cegado. Mas o Falec acabou errando o tiro, né? O Falec já recuou. Já está jogando mais safe. Agora o kill. Ele está fazendo o trabalho de lurker. Aqui pela B fazendo bastante barulho. Mas aqui o Torres está cavado. Mas o Gohan consegue conectar o tiro. Enquanto o Panda consegue a entrada também. Pelo tapete. Mas o Panda é derrubado. De seguida o Gohan continua aqui lurkeando. E o DGO vai tentar salvar aqui. O Bomb Site. Mas é derrubado agora. 3x2 e enfim um round que os TRs conseguiram entrar no Bomb. E agora o Gohan pegou o Falec na peixeira. Passaram a manteiga no menino ali. Mais dinheirinho ali para ele também. Vale a pena pegar na faca. E o Empty vai dar cara para o Gohan. O Gohan de lado. O CJP também não está muito bem de vida. Pelas costas ali. Já foi avistado pelo Kill. O Kill tem que dar aquela ajudada. Porque o CJP está mal de vida. Mas ele consegue se esconder bem. Mas logo em seguida é levado. Mas o Kill garante um round. Enfim o primeiro round da Big Deal. 8x1. Quase padrão Alemanha. Aqui um pouquinho acima. Padrão Tabajara. 5 points. 8. Big Deal. 1. Isso aí. Estava olhando o chat aqui. O pessoal. O pessoal ali dando risada. Da passada de manteiga do... Que fizeram no Falec. Que estava de costas ali. O pessoal me deu aquela lambida com a faca. Foi até gostoso de ouvir, né? Bom. Enfim. Parece que o pessoal ouviu. Mandaram uma pausa aqui. Não sei se é o pessoal da Big Deal que pediu. Não aparece para mim aqui no chat. O que o pessoal está falando. Mas eu presumo que seja aqui. Pelo menos da parte de TR. Porque o CT não tem nada que reclamar desse placar de 8x1. Lembrando a todos que essa liga amadora... É a liga do mês de março agora. Já não dá mais para se inscrever. Mas você que está babando aqui. Para jogar aqui. Essa liga. É só você na próxima temporada se inscrever lá na GA. Pagar mensalidade. De formar o seu time com as prozeiras aí da sua lista. E... Se inscrever. E conseguir aqui jogar para o tio Cap narrar. Bom. A gente vai esperando aqui... O pessoal resolver aqui o que está dando certo. O que está dando errado. É mais certo para a 5. E mais errado aqui para a Big Deal. Porque a Big Deal realmente está tensa aqui. E o score... Lembrando a todos que esse mapa aqui da Inferno... Ele é bem mais favorecido ao CT. É o que os prozeiras falam. Não sou eu que estou falando isso. Pelo amor de Deus. Vai falar... Pô. O Cap fala, mas ele não sabe jogar. Mas é verdade. Não sei jogar. Mas é... Mas quem fala isso é o pessoal do cenário internacional. Então... Mas... Incrível assim que... O Bira até publicou outro dia. É... Depois... É... Eu acho que foi depois da atualização que o... A... Os rounds ganhos de TR em relação ao CT no cenário internacional parece que deu uma invertida. Pelo menos a... Eu não lembro direito quanto que era a proporção, mas... Esse mapa parou de ser aquele conceito totalmente CT. Então o pessoal está dando muito mais ênfase nisso. E já tem aqueles... Aqueles... Boatos já que... O inferno pode ser excluído do competitivo para a entrada da NUC, né? Porque é um mapa desbalanceado ainda no conceito da Valve. Isso aí quem sabe, né? Bom, agora aqui apenas uma WP na mão do Falec. E uma outra aqui na mão do Titânio. Vamos ver se ele consegue algum arranca-rabo no começo. O Titânio marcando aqui. Agora ninguém vai dar cara. O pessoal da Five Points não faz o avanço. E... E é isso aí, ó. A gente vai tendo aqui um round. Mais aquele round estilo nave, né? Devagar. Devagar. E a gente vai esperando acontecer alguma coisa. Enquanto isso, eu que não tenho comentarista, tenho que ficar falando na sua olhada, né? Bom, eu tô curtindo muito fazendo essa live aqui. É muito legal pra mim. Mais uma vez, um obrigado a todos que estão presenciando esse jogo aqui. Se tiver ruim, pode criticar sim. Manda aí. Fala, porra, que tá ruim isso aqui, meu. Assim, você é um jumento narrando. Mas a gente vai tentando melhorar na medida do possível, né? Tem uns caras que é gênio pra narrar. Tipo, o Bida. O Bida fala muito fácil. É diferente de mim, mas... Bom. Agora o Titânio resolveu se mexer um pouquinho. Já cai uma bang ali pelo lado do tapete. Ele tira a cara. Agora o Titânio faz o avanço. Vai ganhando o campanário. Pessoal, a bomba tá mais pro lado da A. E ele vem abrindo o pixel. Vamos ver se ele consegue... Encontrar o DGO que tava por ali, mas não consegue conectar o tiro. Enquanto o Kill, não sei onde que ele perdeu tanto HP. Mas o pessoal vem avançando. Agora o Torres consegue a eliminação no Gohan, mas... O Gohan, o Titânio, conseguiu pescar ele. Mas ali pela... Desculpa. O DGO aqui, ainda pela areia. Ele tem a oportunidade de pegar dois, mas eu acho que o Titânio está cravado nele. Agora ele ia fazer o plant, mas o Titânio acabou não dando conta. E agora vai caindo a casa da Big Dio Game. Com 10 segundos. Todos os CTs ainda montados. E não deu outra. Mais um round. 5 points. A Big Dio Game parece que não consegue... Não consegue... Não consegue nada mesmo. Realmente aqui o pessoal fala malditas galinhas. Essas galinhas não tem culpa, velho. A galinha não tem culpa nenhuma. Agora eu falei que vamos ver se ele faz a pesca aqui. Mas o pessoal foi inteiro. Agora totalmente eco aqui. A Big Dio Game. Apenas uma smoke. Agora já cai uma montagem. Vai queimando todo mundo. Reynolds faz a limpa. O Empty também segurando. Já deu aquela força. Agora vai sobrar. O que sobrou dos TRs vai. Tentando fazer um avanço. Mas agora ficou difícil para ele. Mas mesmo assim ele parece que não avança também a outra parte da A. E eles caem aqui atrás da... Ainda seguros pela smoke. Parece que tem alguém no meio da smoke. Vai rolando um monte de tiro no meio da smoke. O Falec consegue a pesca da última. Enquanto o Ape te pegava o CJP que estava no meio da smoke. Dez a um. Five points. Five points aqui. Fazer um round muito... Uma metade, né? Um half muito bom de CT. Vamos ver até onde que eles conseguem dobrar aqui ainda. Esses rounds. Décimo segundo round agora. Vamos ver o que eles trazem para a gente. Realmente até agora. Não deu muito exemplo aqui de como se deve jogar de TR. Aqui a equipe do Big Deal. E o Falec conseguiu a pescada no Gohan. Já deixando em vantagem a Big Deal Game. Essa é a rodada aqui que... Como o pessoal está jogando muito safe mesmo. Eu já acabo derrubando o Panda agora. Realmente não está dando nada certo para a Big Deal. Ele está dando aquela rodada aí. E os CTs não estão dando a cara. Isso, vai acabando o tempo. Depois o pessoal tem que dar aquela entrada forçada mesmo. No bomb site. E agora o CJP consegue eliminar o Torres. Mas o Falec já pega mais um. O verdadeiro está pescando todo mundo ali. O verdadeiro está segurando tudo. Agora, se ele der a cara... Falec, será que ele rola um espetinho? Não, quase. Mas ele consegue a segunda pescada no repique. Round 5 points. O verdadeiro pesca dois ali. Do lado do Nip. E agora... Mais uma vez. De eco a Big Deal Game. Bom. Eu já não tenho muito o que acrescentar aqui. Porque eu já falei tudo realmente da Big Deal Game. Eles estão rodando, rodando e rodando. Mas assim, sem alguma objetividade. Sem algum domínio. Eles estão sempre esperando jogar no erro dos CTs. E os CTs não estão errando. Eles estão sempre cravados. Então, eu acho que é hora de eles tomarem a ponta e rusharem. Eles só rusham. Agora, ele veio fazendo um avanço do Titânios. Consegue a eliminação o Falec. Agora o Torres pega dois. Sobrando apenas o Kill que estava por aqui. Agora o Gohan consegue a eliminação no Torres. Mas é derrubado pelo Renones. 12x1. Eles praticamente se jogaram em cima do bomb site da A. Não deu certo. Mais um round da 5 points. 14º round. 12x1. Está difícil aqui para a equipe da 5 points. Para 5 points não. Está difícil para Big Deal. Para 5 points está easy. Peasy. Levels. Meu Deus. O pessoal aí do chat aqui. Pode interagir comigo. E o Falec já pesca. Ou seja, o TP que deu a cara. Mas o Gohan logo em seguida já consegue a pescada. Enquanto isso o Torres avança também. O Renones faz a eliminação aí de pena a venta aqui. O Titânios pega o Torres. E avançou. O DGO. Aqui. Conseguiu uma ajuda. Consegue sair vivo. Agora o Kill. E o Titânios tem que se virar no C. 3x2. Agora fez a avançada. E agora o Titânios consegue mais uma. Vai ficar com 4 de HP. Ele fez... 2x2. Ficou um pouco perigoso essa avançada ali. O pessoal acabou ruxando o meio. E o Empty. Que ainda estava na base CT. TR, aliás. Ele acabou deixando o pessoal escapar. Ele ouve aqui. Mas agora o Renones consegue a pescada. O Renones avisa-se. Ele não avistou ali em cima. Porque estava trepado ali o Titânios. Mas agora faz a eliminação. 13x1. Conseguiu apenas um round. E agora a gente vai falar de frag. O DGO está 14x4. Enquanto o Panda está 0x14. Está difícil para o meu amigo Panda. Não saiu da virgindade aqui. Nesse jogo ainda. Espero uns dias melhores para o Panda. Ele realmente não conseguiu até agora. Mostrar serviço. Ele vai fazendo a entrada. Mas já é eliminado. O Kill cai. E em seguida também. Não. Desculpa. O Kill pegou. Fez um Kill. O Kill pega o Kill. Fica difícil, né? O pessoal com os nomes meio complicados. Para mim. Não é para todo mundo. É para mim que é complicado. E agora o Kill faz a eliminação no Torres. Uma Molotov atrás. Ele é impedido de voltar. O Renones está bem baleado por ali. Sem de HP. O Kill de AWP. Mas já é o último round. Não sei o que ele tentou fazer ali. Ele tentou avistar alguém no meio. Daquela olhada agora. O Falec. Não consegue a pescada. E está ficando difícil agora. Porque ele tem que decidir para que lado vai. Se soubesse ele que. Para o lado da B. O Renones está com 6 de HP. Ficaria mais fácil. Mas parece que ele nem vai chegar atrás do carro. Que é onde o Renones está. 14 a 1. Acaba esse half. 5 points. Um estupro realmente na Big Deal Game. Bom. É isso aí. O pessoal está falando. A Renones está chitada. Certo? Renones matou 16. Morreu duas vezes só. Realmente. Foi muito bem nesse half. O Kill aqui com 8 barra. 14. É o que mais matou pela Big Deal. Vamos ver agora o que a Five Points traz de TRF. Lembrando que falta só apenas 2 rounds. Para eles conseguirem essa vitória. Essa Liga Amadora. Depois desse jogo aqui. Eu vou fazer uma votação ainda para o jogo. Das 10 e meia aqui. Eu vou soltar ali a votação para vocês. Para vocês votarem aí. O pessoal que joga. Que está aqui. Me ajude a escolher o jogo. Que eu devo trazer para você. Das 10 e meia. E agora vamos ver o que ele sai. O Five Points com 3, 4 coletes. E uma Tech Nine. Enquanto os CTs. 3 coletes. Utilitários. E o CJP de Defuse. Bom. O Kill tentou dar aquela avistada. Pelo meio. Enquanto o Titanus. Marcando pelo carro. O DGO não deu a cara ainda para ele. Agora foi avistado. Mas o pessoal está se reunindo aqui. Pelo meio. O DGO consegue a pescada no Titanus. Que estava pelo carro. Já é eliminado também. O Falec. Que deu a cara no meio. O Kill conseguiu. 4x4. Um pouco separado aqui. Flurkeando um pouco. O DGO. O DGO consegue a eliminação. No CJP. Ele ganha o Bombsite da B. Mas enquanto isso. Parece que a equipe do Five Points. Já vira. Totalmente aqui. Não. A equipe CT. Desculpa. A equipe do Big Deal. Acabou virando o Shift. De Defesa. Enquanto o Five Points. Fez a entrada na. Sobrando apenas aqui. O Kill. E o Gohan. Eles já fazem um avanço. Em direção. Do Bombsite. Aqui pelo tapete. Ainda tem um TR lá dentro. E agora o Torres. Ele não deu a cara ainda. O Kill faz o avanço. Vamos ver se ele avisa o Kill. Agora consegue conectar. Já derruba ele. E o Ambit finaliza o Gohan. 15 a 1 praticamente. Tá com uma mão. Nessa vitória aqui. O Five Points. O Álvaro Silva perguntou das 11 e meia. Não cara. O jogo que eu vou fazer é as 10 e meia. 11 e meia eu não tenho nada previsto ainda. A não ser que muita gente me peça pra fazer. Mas no caso aqui. Tá previsto só o jogo das 10 e meia. Eu vou soltar. Daqui a pouco aqui. Acabando esse jogo. Eu vou soltar a enquete pra vocês. Aí o pessoal também lá do. Da Azul do 1. Vamos ajudar o pessoal a escolher. Isso aí. 15 a 1. Apenas. Pistolinhas e coletes. Para o Big Deal segurar. E tentar se manter vivo. Agora o CJP já acerta. Um pouquinho de tiro. O Oroembit chega para descarregar o seu pente também. E acaba derrubado pelo Titânios. Junto com a C4. Não é a melhor ideia. O CJP de C4 como a gente sempre fala. E agora ele já vai fazer aquela. Aquela smoke. Ele não está acompanhando. Mas agora depois da entrada ele fez a smoke. Parece que não foi muito bem combinado. Alguém faltou no ensaio disso aí. O tempo foi muito ruim. Pela base. Você tem agora o Kill vem avançando. Ele já entra para o 3D. Ele vai dar de cara agora com o Torres. E o Torres não consegue a finalização. Enquanto o DJA conseguiu pegar o Panda. Que veio pela banana. Enquanto agora o Kill vai acabando as balas dele. 3 balas apenas na sua CZ. E o tempo também vai passando. O Gohan já faz a abertura aqui do Pixel. Sobrou apenas o Kill com 1 de HP. Que é finalizado. 5 points. Vence o jogo. 16 a 1. Uma lavada. GG. Bom. Então. Deu 5 points. Realmente não deu nem para aquecer até agora. E aí Obrigado.